Na cidade de Betânia um fato aconteceu Moravam Marta e Maria e Lázaro, servo de Deus Deu uma enfermidade, Lázaro adoeceu Não levou muitos dias, o pobre homem morreu Ficaram Marta e Maria muito desesperadas Porque tinha morrido o seu irmão amado Mandaram chamar Jesus, mas ele demorou Depois de quatro dias, chegando ali chorou Quando Jesus chegou, Marta foi ao seu encontro Chorando amargamente, sofrendo num grande pranto Contando para Jesus, o que tinha acontecido Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Pra dar fim àquele pranto, Jesus Cristo ordenou Retirem a grande pedra, foi a ordem do Senhor Levando os olhos aos céus, ao seu Pai ele clamou Chamou com grande voz, e Lázaro ressuscitou